Abertura 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 Aguarda Abertura 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 Baja Abertura Abertura Em Sãoип Abertura De frente, de triste para o final Doer para as mãos que eu mais sou Vá-te para mim, agora de uma malnutria Até não vá-te para o coração Vá-te para mim, agora de uma malnutria Até não vá-te para o coração Viu? Amado! 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 Obrigado! Obrigado! Agora vamos aqui um pedido! Ela dança que zoa com muita furia A frica da bonita também quis zumbar Vem dançar que zoa com muita furia A frica da bonita também quis zumbar Vem dançar por aí numa borda com o pé As que serão esmaladas que a vida gostar Vem dançar por aí numa borda com o pé As que serão esmaladas que a vida gostar A frica da bonita também quis zumbar Se escolar ou não espelar na borda com o pé da Voilà a barra com a mulher Vem dançar por aí de uma hora qualquer Pra esquecer as malarras que a vida nos dá Vem dançar por aí de uma hora qualquer Pra esquecer as malarras que a vida nos dá Obrigado Vem dançar por aí de uma hora qualquer Pra esquecer as malarras que a vida nos dá Vem colar de portugues e piões Vem colar de portugues e piões Vem dançar por aí de uma hora qualquer Pra esquecer as malarras que a vida nos dá E a brincar A brincar A brincar A brincar Vem dançar Vem colar Vem dançar 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 Vem falar Vem falar I'll be back 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 I'll be back